Não vou esperar mais você Não vou mais ficar sem você Amor Isso é muito injusto Injusto com todo o nosso amor Seja pra onde for Olha o que me faz sentir saudade e a dor Sente só falta minha pavor Quero uma viagem sana Pra poder viver com momentos únicos com você Aposto que você não vai perder Só preciso querer Pra me ter Não, não, não Desapega de mim, não, não Nós somos tão coração Que ninguém calcula essa imensidão Olha o que me faz Sente saudade e a dor Sente só falta minha pavor Quero uma viagem sana Pra poder viver com momentos únicos com você Aposto que você não vai perder Mas só preciso querer Pra me ter O mais bonito Pra me ter 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 Pra me ter